Muito bem, meus amigos e minhas amigas do Moto Relax, até agora não temos qualquer confirmação oficial, porém existe aí um boato forte de que a Roy Winfield pode apresentar a Hunter 350 no Festival de Interlagos, que vai acontecer nessa semana, entre os dias 21 e 25 de junho, estamos no ano de 2023, e alguns sites e canais do YouTube anunciaram como muito provável que a Hunter seja apresentada no festival, porém outras fontes mostram que, infelizmente, não há tanta esperança assim de que isso vá realmente acontecer. Mas o fato é que se você perguntar em algumas concessionárias, vão dizer que ainda não é dessa vez que a Hunter terá aí um contato mais próximo conosco, com o público brasileiro. Se realmente ela não aparecer no Festival de Interlagos, vai ser uma grande decepção, porque essa moto está sendo muito esperada e já estava anunciada, inclusive, para ser lançada no Brasil no primeiro trimestre deste ano. Isso foi anunciado lá pelo chefão da Royal, quando a Hunter 350 foi lançada no mercado asiático, mas não aconteceu. Depois, muitos sites anunciaram que a Hunter seria lançada no mês de junho, porém, a gente ainda não ouviu nenhum desses bots que começam a borbulhar pela internet aí, quando são feitos aqueles convites, né, para os influenciadores e também para os jornalistas, para que se preparem para algum lançamento da Royal Enferred. Então, meus amigos, não sei dizer, mas talvez tudo fique só mesmo na boataria, infelizmente, ou talvez não, quem sabe, né? O negócio é esperar até o dia 21 de junho, eu vou estar lá em Interlagos, vou acompanhar todos os lançamentos que forem feitos durante o festival, e vamos conferir aí se a Royal vai ou não nos dá essa ótima notícia, mostrando pelo menos a tão aguardada moto mais barata da sua linha, e que pode até avançar agora neste imbatível mercado das motos de baixa cilindrada, dominados aí principalmente por Honda, né, e um pouco também por Yamaha, mas basicamente pela Honda. A Hunter, ela tem um apelo mais jovial, né, um pouco diferente das outras motos já lançadas pela Royal Enferred, ela é um pouquinho menos clássica, eu diria, do que a maioria dos modelos da Royal Enferred, mas se a gente faz uma comparação com as motos das marcas japonesas aí, a gente vê que nem de perto a Hunter pode ser considerada um estilo modernoso, né? Pelos vídeos e fotos que a gente vê, aquelas faces mais arredondadas da Hunter, né, mostram que ela está mais voltada aí para um público que gosta mais de motos no estilo, pelo menos, modern classic, o que pode ser visto aí no farol, nas lanternas redondas também, e também a falta daquelas carenagens plásticas, né, pseudo aerodinâmicas, que são usadas principalmente nas motos mais vendidas de baixa cilindrada hoje em dia, notadamente nas motos da Honda e Yamaha. Enfim, está todo mundo querendo ver de perto a Hunter, e principalmente curioso pelo precinho camarada que deve ser anunciado para ela, pelo menos dizem que ela vai ter o preço mais baixo entre toda a linha de motos da Royal Enferred, alguns falam aí em torno de 18, 19 mil, provavelmente vão lançar ela com preço abaixo de 20 mil reais, é o que nós esperamos, mas ainda não sabemos se ela vai ser pelo menos apresentada agora, e a gente vai tomar conhecimento aí do preço, e saber se finalmente as motos japonesas de baixa cilindrada vão ter uma pequena sombra, né, só pode ser pequena, porque a Honda não deixa ninguém fazer uma sombra muito grande, uma pequena sombra aí, pegando um pedacinho mínimo que seja do mercado que ela tão bem domina há muitos anos. Dedos cruzados, para que o marketing da Royal Enferred nos dê este presente aí durante o festival de Interlagos, estaremos lá conferindo, quem quiser acompanhar pelo canal aqui, vou postar bastante material, também vou tentar publicar mais coisas no Instagram, mostrando as novidades que a gente vai ver no festival, se tiverem alguma dúvida também, pode me perguntar, mandem seus questionamentos, que durante o festival eu posso ir mostrando lá, para quem não for pessoalmente. O festival é um evento que vale a pena assistir, ele não é muito barato, né, tem ingressos de 90 reais, até mais de mil reais, dependendo do que você escolher, se você quiser ter uma experiência na pista, os ingressos já ficam um pouco mais caros, mas você terá direito a experimentar três motos na pista, o que é bastante interessante, andar em Interlagos é sempre bem emocionante, e para muitos aí uma experiência inesquecível, como foi para mim. Estarei lá, e de lá vou passar aí todas as informações que eu puder, para os amigos e amigas Moto Relax. Era isso, amigos, um grande abraço, e até o próximo vídeo.